E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa, e eu tô voltando com mais um tutorial de Unity, dessa vez pra iniciar uma nova série aqui no canal. A gente vai fazer a criação de um Walking Simulator. Esse tipo de jogo ficou famoso ali com o Gun Home e o Stanley Parable também. Depois a gente teve vários outros nesse estilo. E esse termo, Walking Simulator, ele surgiu mais como um termo pejorativo de algumas pessoas que não gostavam desse tipo de jogo. Que era basicamente você andar e ter uma interação simples ali com os itens do cenário. Mas aí acabou virando meio que um tipo de jogo. Eu vou dar um play aqui pra gente ver como vai ficar o projeto pronto. Um dia comum como outro qualquer. No início eu coloquei uma cutscene bem simples, só pra servir como uma introdução. E ele é basicamente um jogo em primeira pessoa, que a gente anda aqui pelo cenário, e tem que interagir com os itens. Então a gente tem algumas interações bem simples. Alguns objetos a gente consegue pegar e ficar rotacionando. Não tem nada demais, é só pra gente poder ver o objeto. Depois a gente pode devolver. E aqui pra gente terminar o jogo, a gente tem que interagir com alguns objetos específicos. Não sei a senha de Ana. E aí quando a gente interage com todos esses objetos, a gente consegue terminar o jogo. A gente ainda gostava de sentar perto da janela pra observar o que acontecia lá fora. Então vai ser basicamente isso que a gente vai ver. A gente vai ver como fazer essa interação com os objetos. E a gente vai ter esse controle aí dos objetos que a gente interagiu. A gente vai fazer esse sistema aqui também pra pegar o objeto e rotacionar. Eu já vou deixar os assets prontos aí pra vocês. Alguns assets, né? A da parte visual já vai ter a cena pronta também. E a gente vai trabalhar aqui só na parte de gameplay, de interação com os objetos. Aqui, por exemplo, a gente interage com esse objeto. E ele tá sem pilha, então tem a pilha aqui pra gente pegar. Não sei a senha do computador de Mason. A pilha tá aqui dentro. A gente tem que interagir primeiro. Ele abre a gaveta e a pilha tá aqui dentro. A pilha eu não peguei um modelo aqui de pilha. Eu apenas criei duas cápsulas. E aqui é o primeiro objeto que a gente interage. Que ele armazena esse objeto que a gente interagiu. E pra gente ver esses objetos, eu criei aqui uma interface bem simples com o texto dos objetos que a gente interagiu. Só os objetos principais, né? Só alguns objetos que a gente define como objeto principal que vai pra essa lista daqui. E aí agora, eu encontrei a pilha, então eu consigo ligar aqui. Se eu interagir com ele de novo, ele vai ligar pra mim e vai aparecer uns números ali na mesa. E a gente descobriu uma senha. Essa senha também, ele tá armazenado aqui como um item. Tudo aqui no jogo, ele fica armazenado como um item. A gente vai criar esse sistema também. E agora a gente aparece ali, ó. O objeto que a gente interagiu. Descobriu a senha 6425. Essa senha é desse computador. Só que se a gente for no outro agora, que a gente também não sabe a senha, ele vai dizer que essa senha não é dele. Então a gente pode interagir de formas diferentes dependendo dos objetos que a gente já interagiu previamente. Acho que podem ver ali que ele fala que essa senha não é desse computador. Então a gente interage ali com esse outro computador. Aí aqui eu coloquei meio que uma cutscene. É apenas uma troca de câmera, basicamente. E a gente descobriu aí outra senha. Aí agora a gente interage com aquele outro computador. Como a gente já interagiu com todos os objetos, não tem mais nenhum objeto pra gente interagir, ele já vai rolar aqui o final. Depois que terminar a interação, ele vai rodar aqui uma cutscene do final. Ana chegou para trabalhar hoje. Sentou em sua mesa com uma xícara de café. Ouviu pelo rádio os números da última loteria. Percebeu que tinha acertado todos os números e correu para contar ao marido. Largou tudo como estava e saiu sem dar satisfação para ninguém. Então beleza, aí depois é só criar aqui alguma coisa pra continuar, né? Alguma coisa pra finalizar. Ele continua aqui o jogo, sendo que não vai rolar mais aquele final. Então a gente vai ver toda essa interação com os objetos. Eu vou deixar disponível um projeto base pra vocês começarem. Que vai ter aqui os assets, os modelos. Vai ter essa cena já pronta. E vai estar configurado ali com o controlador também em primeira pessoa. Esse controlador é um asset da própria Unity. O que a gente vai fazer é a parte de interação com os objetos. Vai ter um link com esse projeto inicial que vocês podem baixar. Vai estar uma pasta zipada. Vocês vão descompactar essa pasta. E essa pasta já é o projeto. Então vocês vão abrir lá na Unity esse projeto. Eu estou utilizando a Unity 2018. E também estou utilizando o pipeline do High Definition. E o projeto também vai estar disponível num repositório do GitHub. Conforme a gente for fazendo os vídeos. Eu vou atualizando lá o repositório. Então vocês também podem baixar lá do repositório. Ou apenas conferir os scripts. Então é isso aí. No próximo vídeo a gente já começa aqui fazendo as interações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deixa o joinha. Se você não gostou deixa o feedback. Se você gostou não é inscrito. Se inscreve aí. Curte lá também a nossa página no Facebook. Me segue nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Valeu e fui.